Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Atitude Mental Positiva O grande filósofo dinamarquês e pensador religioso Charles Kierkegaard uma vez escreveu O sinal de que um livro é bom é quando o livro lê você. De Napoleon Hill Co-autor W. Clement Stone Editora Citadel Você tem em mãos um livro desse tipo, que não apenas se tornou um clássico no campo da autoajuda, mas também tem a rara capacidade de se relacionar com seus problemas, solidarizar-se com eles e então aconselhar você sobre as soluções como um velho e sábio amigo faria. Ainda assim, devo avisá-lo. Atitude Mental Positiva Atitude Mental Positiva não fará nada por você. Se você verdadeiramente deseja mudar sua vida para melhor, está disposto a pagar um preço em tempo, pensamento e esforço para alcançar suas metas e não está se enganando, então tem em mãos um diamante arrancado de uma praia de seixos, um roteiro para um futuro melhor, um projeto valioso que lhe permitirá reestruturar completamente o seu destino. Falo por experiência própria. Há muitos anos, devido à minha estupidez e aos meus defeitos, perdi tudo o que era precioso para mim, família, casa e trabalho. Quase sem dinheiro e sem nenhuma orientação, comecei a vagar pelo país à procura de mim mesmo e de algumas respostas que tornassem minha vida suportável. Passei muito tempo em bibliotecas públicas porque tinham entrada franca e eram aquecidas. Li tudo, de Platão, a Peale, buscando uma mensagem que pudesse explicar onde eu tinha errado e o que eu poderia fazer para salvar o resto da minha vida. Finalmente, encontrei minha resposta em Atitude Mental Positiva, de W. Clement Stone e Napoleon Hill. Empreguei técnicas e métodos simples encontrados neste que é um clássico há mais de 15 anos e eles me proporcionaram riqueza e felicidade muito além de qualquer coisa que eu mereça. De um vagabundo sem dinheiro e sem uma única raiz, acabei me tornando o presidente de duas corporações e editor executivo da Success Unlimited, a melhor revista do mundo na sua categoria. Também escrevi seis livros e um deles, O Maior Vendedor do Mundo, tornou-se o mais vendido para vendedores de todos os tempos, foi traduzido em 14 idiomas e já vendeu mais de 3 milhões de cópias. Nada disso teria sido alcançado sem a aplicação diária dos princípios de sucesso e vida que encontrei no clássico de Stone e Hill. Se eu pude realizar o que realizei a partir do zero, imagine só o que você pode fazer com tudo que já tem em andamento. Vivemos em um mundo estranho e veloz. A cada dia surge um novo falso profeta pregando seu estilo próprio de obtenção de felicidade e sucesso. Como bambolês e pedras de estimação, todos eles desaparecerão tão rápido quanto apareceram e quando o nevoeiro se dissipar, a verdade do livro de Stone e Hill ainda estará mudando a vida de milhares que ainda nascerão. Você realmente quer mudar a sua vida para melhor? Se quer, atitude mental positiva pode ser a melhor coisa que já lhe aconteceu. Leia, estude, leia de novo. Em seguida, entre em ação. Realmente é tudo muito simples se você estiver decidido a trabalhar nisso. E maravilhas vão começar a lhe acontecer. Eu sei muito bem disso. Og Mandino Narrado por Gabriel Taco Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você E tenha uma boa história! Prefácio O grande filósofo dinamarquês e pensador religioso Charles Kierkegaard uma vez escreveu O sinal de que um livro é bom é quando o livro lê você. Você tem em mãos um livro desse tipo que não apenas se tornou um clássico no campo da autoajuda mas também tem a rara capacidade de se relacionar com seus problemas solidarizar-se com eles e então aconselhar você sobre as soluções como um velho e sábio amigo faria. Ainda assim, devo avisá-lo Atitude mental positiva não fará nada por você. Se você verdadeiramente deseja mudar sua vida para melhor está disposto a pagar um preço em tempo pensamento e esforço para alcançar suas metas e não está se enganando então tem em mãos um diamante arrancado de uma praia de seixos um roteiro para um futuro melhor um projeto valioso que lhe permitirá reestruturar completamente o seu destino. Falo por experiência própria Há muitos anos, devido a minha estupidez e aos meus defeitos perdi tudo o que era precioso para mim família, casa e trabalho Quase sem dinheiro e sem nenhuma orientação comecei a vagar pelo país à procura de mim mesmo e de algumas respostas que tornassem minha vida suportável Passei muito tempo em bibliotecas públicas porque tinham entrada franca e eram aquecidas Li tudo de Platão a Peale buscando uma mensagem que pudesse explicar onde eu tinha errado e o que eu poderia fazer para salvar o resto da minha vida Finalmente, encontrei minha resposta em Atitude mental positiva de W. Clement Stone e Napoleon Hill Empreguei técnicas e métodos simples encontrados neste que é um clássico há mais de 15 anos e eles me proporcionaram riqueza e felicidade muito além de qualquer coisa que eu mereça De um vagabundo sem dinheiro e sem uma única raiz acabei me tornando o presidente de duas corporações e editor executivo da Success Unlimited a melhor revista do mundo na sua categoria Também escrevi seis livros e um deles, O Maior Vendedor do Mundo tornou-se o mais vendido para vendedores de todos os tempos foi traduzido em 14 idiomas e já vendeu mais de 3 milhões de cópias Nada disso teria sido alcançado sem a aplicação diária dos princípios de sucesso e vida que encontrei no clássico de Stone e Hill Se eu pude realizar o que realizei a partir do zero imagine só o que você pode fazer com tudo que já tem em andamento Vivemos em um mundo estranho e veloz a cada dia surge um novo falso profeta pregando seu estilo próprio de obtenção de felicidade e sucesso Como bambolês e pedras de estimação todos eles desaparecerão tão rápido quanto apareceram e quando o nevoeiro se dissipar a verdade do livro de Stone e Hill ainda estará mudando a vida de milhares que ainda nascerão Você realmente quer mudar a sua vida para melhor? Se quer, atitude mental positiva pode ser a melhor coisa que já lhe aconteceu Leia, estude, leia de novo Em seguida, entre em ação Realmente é tudo muito simples se você estiver decidido a trabalhar nisso E maravilhas vão começar a lhe acontecer Eu sei muito bem disso Og Mandino Introdução O maior segredo do sucesso é Ele não tem nenhum segredo Isso foi descoberto por centenas de milhares de homens e mulheres que leram este livro nos 25 anos desde o seu lançamento A fórmula para o sucesso, longe de ser secreta, inacessível ou difícil de entender é claramente anunciada nas páginas que se seguem Como os grandes empreendedores que lhe precederam através das ideias aqui contidas você vai descobrir que algo maravilhoso acontece como resultado da leitura contando que esteja pronto Você vai alcançar saúde física, mental e moral felicidade, riqueza ou qualquer outro objetivo digno cuja realização não viole as leis de Deus ou os direitos dos seus semelhantes Uma vez que esta edição dirige-se a uma geração inteiramente nova de leitores talvez seja útil oferecer alguns antecedentes da colaboração entre mim e o falecido Napoleão Rio Em 1937 eu possuía e operava a Combined Registry Company uma organização nacional de vendas dedicada exclusivamente ao seguro de acidentes Maurice Picos, um conhecido executivo de vendas, conselheiro de vendas e palestrante deu-me um livro que acabara de ser publicado intitulado Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Rio Li com ávido interesse pois a filosofia que o livro estabelecia coincidia muito intimamente com a minha própria Na verdade, gostei tanto que mandei cópias para cada um de meus representantes de vendas nos Estados Unidos Bingo! Dei a maior sorte pois fiz uma descoberta rentável Descobri em Quem Pensa Enriquece uma ferramenta de trabalho que motivou meus representantes de vendas a aumentar suas conversões e lucros, além de algo mais adquirir riqueza por meio da reação à mensagem inspiradora de autoajuda do livro A partir daí, Quem Pensa Enriquece tornou-se integrante fundamental do pacote de orientação dado a todos os novos representantes de vendas em minhas empresas Conheci Rio pessoalmente em 1951 Ele estava com 68 anos de idade e com exceção de palestras ocasionais havia se retirado para levar a vida de um cavaleiro rural em Glendale, Califórnia Nós nos demos bem imediatamente Nossa conversa deflagrou uma gama de ideias por isso pedi a ele para sair do isolamento e retomar sua carreira em treinamento motivacional e redação de livros Ele disse que sairia com uma condição que eu fosse seu gerente geral Concordei, embora, como chefe de uma empresa internacional multimilionária de seguros eu tivesse trabalho além do suficiente para me manter ocupado A revista Success, que começou como uma publicação de bolso para os membros dos nossos clubes A MP, a ciência do sucesso, foi um dos primeiros resultados de nossa colaboração Nós a chamamos Success Unlimited quando a criamos em 1954 O objetivo era dar aos membros uma recarga mensal de motivação Acreditávamos que motivação é como um fogo Você deve continuar adicionando combustível Se não, ele se apaga A ideia funcionou E nossa revistinha cresceu lenta, mas firmemente ao longo dos anos mudando para o tamanho padrão encurtando o nome e acrescentando páginas de publicidade nacional até tornar-se a publicação proeminente que é hoje Ao longo de todas as mudanças, Success tem mantido as ideias fundamentais apresentadas por mim e Hill na primeira edição Esses conceitos positivos são tão vitais para o sucesso de empreendedores dos anos 1980 como eram naquele tempo Eles estão no coração deste livro Pode parecer incrível para os leitores não familiarizados com o desenvolvimento da literatura de autoajuda neste país Mas as ideias deste livro remontam a uma entrevista cedida por Napoleon Hill em 1908 com o grande empresário da siderurgia, filósofo e filantropo Andrew Carnegie Hill, nascido na pobreza, nas colinas de Wise County, Virgínia, em 1883 foi abençoado com uma madrasta calma, paciente que o persuadiu a não seguir sua inclinação indisciplinada mas obter educação e definir metas elevadas para si mesmo Ele se sustentou durante a faculdade trabalhando como jornalista em jornais e revistas Esperava um dia ter condições de frequentar a escola de direito Isso mudou, no entanto, no dia em que foi designado para entrevistar Carnegie O grande homem ficou tão impressionado com o jovem escritor que o convidou à sua casa Eles conviveram praticamente sem interrupção por três dias O homem mais velho romanceava a vida dos grandes filósofos e o impacto de suas ideias sobre a civilização ao longo dos séculos Aquilo causou grande impressão no jovem Hill que ouvia com atenção arrebatada Um desafio Andrew Carnegie conhecia a natureza humana Uma maneira de motivar um indivíduo extrovertido e agressivo com um alto nível de energia que tem ímpeto e firmeza nas coisas bem como razão e emoções em equilíbrio é desafiá-lo O jovem convidado era uma pessoa assim e Carnegie concebeu um desafio intrigante para ele O que existe no clima desta grande nação que eu, um estrangeiro, pude construir um negócio e adquirir riqueza? Perguntou Carnegie Como qualquer um aqui pode chegar ao sucesso? E antes que Hill pudesse responder, continuou Desafio você a dedicar 20 anos de sua vida ao estudo da filosofia da realização americana e chegar a uma resposta Aceita? Sim! exclamou Hill Andrew Carnegie tinha uma obsessão Qualquer coisa na vida que valha a pena ter vale a pena trabalhar para ter Ele estava disposto a ceder seu tempo pessoal para o jovem autor consultá-lo dar cartas de apresentação para ter acesso aos americanos proeminentes da época e ressarci-lo de quaisquer despesas complementares necessárias como viagens para encontrar os entrevistados Mas quanto ao resto, Hill estava por conta própria e teria que ganhar seu próprio sustento enquanto trabalhava no projeto Nos 20 anos seguintes, entrevistou mais de 500 homens bem-sucedidos Entre eles, Henry Ford William Wigley Jr John Wanamaker George Eastman John Rockefeller Thomas Edison Theodore Roosevelt Albert Hubert J. Ogen Armour Luther Burbank Alexander Graham Bell E Julius Rosenwald Hill ganhou seu próprio sustento aplicando muitos dos princípios aprendidos com Carnegie e os homens que entrevistou Finalmente, em 1928, completou sua obra de oito volumes A Lei do Sucesso Esses livros publicados em todo o mundo e ainda em catálogo motivaram milhares de pessoas a se tornarem empreendedoras de destaque Por recomendação do senador Janice Randolph Hill tornou-se conselheiro de dois presidentes dos Estados Unidos Woodrow Wilson E Franklin Delano Roosevelt Ele influenciou decisões que afetaram o curso da história americana Enquanto trabalhava com Roosevelt Sete anos após a publicação de A Lei do Sucesso Hill começou a escrever o manuscrito de Quem Pensa Enriquece Foi um best-seller imediato E desde então tem uma demanda contínua Incontáveis milhões de pessoas leram e recomendaram a outras Assim como eu Quem Pensa Enriquece Fundamenta-se nos princípios básicos da filosofia de Andrew Carnegie Conforme anunciados por Hill em A Lei do Sucesso O que Hill e eu nos comprometemos a fazer neste livro E acredito termos realizado Foi destilar a essência de ambos Em um contexto que a tornasse imediatamente acessível E algo mais Atitude Mental Positiva Diz especificamente como usar a máquina mais magnífica já concebida Uma máquina tão incrível Que só o próprio Deus poderia criá-la Essa máquina é o seu cérebro e sistema nervoso Um computador humano a partir do qual o computador eletrônico Foi projetado em relação ao funcionamento Mas que jamais poderá igualar Atitude Mental Positiva Instrui sobre exatamente o que fazer E como fazer A fim de explorar os poderes de sua mente subconsciente E colocá-los a trabalhar para você Pense por um momento Você alguma vez foi ensinado a usar Neutralizar Controlar Ou harmonizar Ou harmonizar construtivamente suas paixões Emoções Instintos Tendências Sentimentos Humores E hábitos de pensamento E ação Alguma vez foi ensinado exatamente como sonhar alto E atingir suas metas Independentemente dos obstáculos Se sua resposta foi não Se sua resposta foi não Parabéns Pois você está à beira da autodescoberta Você aprenderá essas coisas se ler e aplicar os princípios deste audiolivro Resultados são o que conta Todo livro inspirador de autoajuda deve ser julgado por um teste imutável Resultados Ou seja, se ajudou ou não o leitor a se motivar para a ação desejável Por essa norma, a atitude mental positiva é conhecido como um dos livros mais bem-sucedidos De seu tipo já publicados Napoleão Hill, que morreu em 1970, incluía-o entre suas maiores realizações Nos 25 anos desde que chegou às livrarias Mais de 900 mil exemplares foram impressos Nossos leitores tiveram resultados fenomenais em mudar suas vidas para melhor Enfrentar os problemas diários corajosamente E transformar seus desejos em realidade Og Mandino, renomado palestrante motivacional e autor de O Maior Vendedor do Mundo E uma série de outros livros best-seller Foi uma das pessoas que sofreram grandes mudanças em sua vida Como resultado da leitura de Atitude Mental Positiva E descreve o que lhe aconteceu no prefácio deste livro Norman Vincent Peale escreveu para mim quando lhe contei sobre essa nova publicação Dizendo Atitude Mental Positiva é um dos poucos livros motivacionais criativos do nosso tempo Deve estar na lista de requisitos de quem deseja o sucesso Outro motivador destacado, Dennis Waitley, autor de Seeds of Greatness e Psicologia do Sucesso O reverendo Robert H. Schwer disse-me Atitude Mental Positiva é um dos dez livros que mais tiveram impacto na minha fé e na minha filosofia É uma obra de primeira linha, um clássico, um livro histórico sobre um dos assuntos mais importantes que alguém pode estudar A educação de uma pessoa não está completa sem os conceitos que você e Napoleon Hill nele articularam tão sabiamente e tão bem Mas talvez a evidência mais gratificante dos resultados deste livro ao longo dos anos Tenha sido os muitos indivíduos que se aproximaram de mim depois de palestras e me pediram para autografar suas cópias Quase invariavelmente, eles disseram Quero lhe agradecer por mudar a minha vida com este livro Embora eu pudesse oferecer milhares de tais depoimentos O maior deles será o seu, quando aprender e aplicar os princípios nele contidos Instruções Especiais Ouça como se nós, os autores, fôssemos seus amigos pessoais E na voz desse narrador que vos fala Estivesse narrando para você e somente para você Destaque frases, citações e palavras que lhe sejam significativas Memorize automotivadores Tenha em mente o tempo todo que o objetivo deste audiolivro é motivá-lo para a ação desejável Abraham Lincoln desenvolveu o hábito de tentar aprender com os livros que lia As pessoas que conhecia e os eventos casuais da vida diária Estes lhe davam ideias para reflexão E por meio disso, ele era capaz de reconhecer, relacionar, assimilar e usar tais ideias por si mesmo Você também pode converter pensamento criativo, talento artístico, conhecimento, personalidade e energia física em sucesso, riqueza e felicidade Este audiolivro explica como e se você deixar, irá motivá-lo a tentar Procure a mensagem que se aplique a você Quando reconhecê-la, preste atenção Entre em ação Para direcionar sua mente aos canais desejados, tente responder a cada pergunta no final de cada capítulo durante seu tempo de pensamento e planejamento Tomando emprestada uma frase de Pat Ryan, presidente e CEO da Combined International, a companhia de seguros fundada por mim É impossível conceber a distância para cima, exceto pelas limitações da sua própria mente W. Clement Stone Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos Toda semana, um título novo para você escutar Desejamos mais horas de audiolivros para você Até a próxima história